No programa de hoje nós vamos falar o seguinte, como parar de procrastinar e dar início aos seus estudos sem ter edital. Você sabe como fazer? Hoje nós vamos falar como você deve fazer para iniciar os seus estudos mesmo sem ter o edital. Esse é o grande desafio. Várias pessoas mandam para mim perguntas do tipo Alexandre, quando que vai sair o edital? Ou devo estudar somente quando sair o edital? Se eu começar a estudar pelo edital anterior, pode mudar o programa? Como fica isso? Pois é, hoje eu vou te ensinar 5 passos para você poder parar de procrastinar e iniciar já os seus estudos. Estamos no ano em que mudaram os governos no âmbito federal e estadual, mas de qualquer forma você já pode iniciar os seus estudos. Levanta essa bunda daí, senta na cadeira e comece a seguir cada um dos passos. Vamos lá? Primeiro passo que você vai fazer é o seguinte. Faça análise minuciosa da última prova, daquele concurso que você quer prestar ou que você tem ideia de fazer, questão por questão, cada tema do conteúdo programático e disciplina por disciplina, comparando com o edital correspondente e marcando quais temas mais caíram. Olha que interessante. Quando você pega a última prova de referência do seu edital, do seu concurso, você consegue ter uma visão comparando cada tema de questão abordada com o conteúdo programático. Você vai perceber que existem sempre os 20 a 30% de qualquer edital que sempre caem. Então, por exemplo, quando você pega dentro de uma disciplina específica, direito administrativo, aí eles pedem lá artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Você vai reparar que todo concurso tem pelo menos uma questão. Então, isso já é um tema referência para você estudar. Quando ele pede, por exemplo, organização administrativa, sempre tem uma questão perguntando que tipo de entidade é aquela ou ainda perguntando qual a diferença entre entidade e órgão, por exemplo. Esse detalhe vai fazer com que você direcione o seu estudo e pegando efetivamente aquele conteúdo que sempre cai nas provas daquele concurso, daquela carreira que você quer estudar. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Vamos agora ao segundo passo, depois de ter realizado esse. Após a análise de saber qual conteúdo caiu, faça o seu planejamento de estudos através de um quadro semanal, com no mínimo 3 horas líquidas de estudos diluídas ao longo do dia. Vem aqui comigo, presta atenção. Quando você fala assim, como eu vou separar 3 horas líquidas do meu dia para estudar se eu não tenho esse tempo? Engano seu. Tem sim. Por quê? Você precisa de uma hora para almoçar? Reflita comigo. Não precisa. Em 30 minutos você consegue fazer uma refeição de uma forma calma, mastigando de forma suficiente para você digerir seu alimento. E os outros 30 minutos, o que você faz? Faz uma leitura de algum texto de legislação, faz alguma leitura de apostila, assiste uma videoaula que você consegue assistir de determinado tema, então você não precisa almoçar a hora inteira, né? Você pode pegar 30 minutos desse horário de almoço e estudar. Acorde meia hora antes, vá dormir meia hora depois. Já te dei uma hora e meia. E o restante do tempo, como é que eu estudo? No trajeto. No trajeto que você está fazendo para o seu trabalho, no trajeto que você está fazendo o seu trabalho para a sua casa, ou ainda para estudar ou qualquer outra atividade. Você consegue sim separar 3 horas do seu dia para se dedicar ao estudo. Então isso não é desculpa. Beleza? Seguindo. Terceiro passo. Divida seu dia em períodos de 30 minutos e não 60 minutos, como estamos acostumados a fazer. Olha só que interessante. Toda agenda que você pega, geralmente ela marca o compromisso de hora em hora. Você vai falar assim, como assim? Pega a agenda do seu celular. Vê se não é de hora em hora que ele vai botando o dia por 24 horas. Aprenda a dividir seu tempo em períodos de 30 minutos. Ao invés de você marcar assim, vamos almoçar meio dia, vamos almoçar uma hora, vamos fazer determinada atividade às 15 horas. Começa a pegar e dividir e entender que cada 30 minutos é como se fosse um período inteiro. Então se você dividir o seu dia em períodos de 30 minutos, você terá 48 partes do dia e não apenas 24. Essa dica é bem legal e funciona bem. tenta alocar seus compromissos e suas atividades em períodos de 30 em 30 minutos. Até porque períodos de 30 minutos prendem a sua atenção na atividade. Observe que se você ficar conversando com uma pessoa mais de 30 minutos, daqui a pouco começa a desfocar a atenção, desviar o assunto e você vai perder o interesse. Assim funciona com assistir a aula, com estudar, por isso tem os intervalos para você dar no seu estudo. Igual aquela técnica famosa chamada técnica Pomodoro. Você pega períodos de 25 minutos e 5 minutos você descansa. Esse passo aí é bem importante. Vamos para o próximo passo. Nunca, eu disse, nunca utilize mais que duas fontes de estudos por disciplina. O seu objetivo não é tornar-se um expert no assunto, mas sim um generalista. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pega, por exemplo, uma prova como da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que tem mais de 10 disciplinas, isso chama um pouco a atenção. Por quê? Você não vai conseguir ser o melhor em todas elas. Então, quem passa nesse tipo de concurso não é o cara que gabarita todas as disciplinas. É a pessoa que erra menos em todas as disciplinas. Então, o seu objetivo é pegar e fazer a prova e não se tornar um especialista. Se você quiser ser um especialista em qualquer coisa na sua vida, quem tem aquela teoria das 10 mil horas? Se você fizer a mesma coisa por 10 mil horas, se você estudar o mesmo assunto por 10 mil horas, você vai ser um especialista. Esse não é o objetivo. O objetivo é você se tornar um generalista. Você vai saber de tudo um pouco e vai conseguir obter a pontuação da sua prova. Então, não utilize mais de duas fontes por cada disciplina, porque isso vai te induzir a erro. Exemplo. Ah, eu vou pegar um livro de doutrina e vou fazer exercícios. Beleza, nas matérias de direito. Ah, eu vou pegar dois ou três livros de doutrina. Nunca faça isso, porque eles vão divergir, eles vão trazer pensamentos diferentes e isso vai te confundir. A base é o que é cobrado na sua prova, salvo se pedir uma referência bibliográfica específica. Aí eu estou falando de um concurso que tem prova oral, um concurso que tem prova discursiva, alguma coisa mais aprofundada na área do direito, principalmente. Então, nunca use mais de duas fontes de estudos para a mesma disciplina. E para encerrar, o nosso quinto passo. Faça seu próprio material de revisão para reler o máximo de vezes possíveis o conteúdo de cada matéria. A repetição leva à perfeição e, com isso, você vai absorver o máximo de conteúdo para a sua aprovação. Bom, se você seguir esses cinco passos, certamente você vai estar a menos passos da sua aprovação. Ou eu vou passar no concurso ou eu dou mais um passo para a minha aprovação. Basicamente, é assim que funciona. E essas são as minhas cinco dicas para você parar de procrastinar e começar a estudar agora. Se você tiver perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, bote aqui embaixo do vídeo que a nossa equipe tem o maior prazer de respondê-los. E se você gostou do vídeo, não esquece, dá o seu like, compartilha com seus amigos, porque pode ter alguém precisando e parar de procrastinar. Estude a partir de agora. Vamos lá? Os cinco passos para a sua aprovação. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.